Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tente Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Como sempre, um enorme prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui acompanhando os meus vídeos, o meu trabalho. E olha o que eu tenho para vocês hoje aqui, atendendo a muitos pedidos, muita gente mesmo estava querendo conhecer esse smartphone e eu consegui ir lá com a ajuda do meu amigo Katek do Clênio, me emprestou o aparelho e eu trouxe para vocês aqui essa versão que é a monstruosa 8GB RAM com 256GB na versão já 5G. Galera, o importante desse smartphone aqui, ele tem todas as bandas, todas as frequências do 4G, do 4.5G, banda 3, banda 5, banda 7, banda 20, banda 28, vai rodar de boa em qualquer lugar do Brasil. E ele também, mesmo sendo a versão chinesa, como é esse que a gente comprou lá na China, ele tem sim multidiomas, só não tem o português Brasil. Mas vocês vão ver, o aparelho já está configurado, que ele roda o português de Portugal e é tranquilo de você utilizar, não vai ter diferença nenhuma, tá bom? Caso você queira comprar o seu, vou deixar o link aqui embaixo dessa mesma versão 5G e vou deixar a versão 4G também, da versão chinesa, também multidiomas e com todas as bandas de lojas confiáveis aqui do AliExpress, vou deixar aqui embaixo, uma vez que somente pelo AliExpress você consegue comprar esse smartphone por enquanto, tá bom? E também, por não ser meu o smartphone, eu não vou poder oferecer rifa para vocês, infelizmente, tá bom? Mas já deixa o like no vídeo, que já fortalece muito e se você ainda não é inscrito no canal, você está perdendo tempo. Se inscreva e ative o sininho de notificações para você receber sempre todas as novidades que eu trago aqui, na maioria das vezes, com muita exclusividade para vocês, beleza? Bora lá então partir para o unboxing e primeiras impressões do Vivo Next 3. Partiu! Bom galera, está aqui o monstro Vivo Next 3 versão 5G, olha a caixa dele já trazendo aqui, fazendo menção ao 5G, uma caixa linda, tá? Uma caixa realmente diferenciada. Aqui atrás algumas informações também, Vivo Next 3 5G, 8 de RAM com 256 de armazenamento, tá? Vamos abrir aqui a caixinha para a gente conhecer o que tem dentro dela. Vamos lá, a caixinha muito bonita, muito estilosa, como eu falei para vocês, né? Toda trabalhada, ela abre por aqui, ó, lateral. Aqui está o smartphone, vamos colocar ele de lado. Ele traz aqui um fone de ouvido, a gente sabe que o fone da Vivo são fones realmente de extrema qualidade, um som muito top, tá? Vocês vão curtir. Aqui ele tem o carregador dele, que é um carregador super charge, tá gente? De 44 watts de potência, ele é muito rápido, é um carregador top. Ele vem no padrão chinês, mas você coloca um adaptador nele de boa para você poder utilizar, tá bom? Aqui embaixo ele traz uma case, é uma case também toda estilosa, é uma case muito bonita, muito bem produzida, um material realmente premium, tá? Um acabamento muito, muito bonito, muito bom. Vamos colocar ela de lado para a gente testar aqui também. E aqui a gente tem a chavinha ejetora, lembrando que ele aceita dois nano SIM cards, mas ele não tem expansão de memória, tá? E essa versão aqui já é 8 com 256. Aqui, manual de instruções, todo em chinês e termos de garantia também. Isso aqui não importa para a gente ver agora. E aqui temos o cabo carregador E para transferência de dados, USB tipo C, como vocês podem ver aqui também, tranquilo, padrão já, que a gente já conhece. De qualidade também o cabo, um cabo grosso, um cabo bem rígido, bem robusto. E o que temos aqui na caixinha é isso, ok? É uma caixa premium, como eu falei para vocês, toda estilosona, bonita, né? E vamos colocar aqui, guardar as coisas de volta para a gente poder ver o smartphone. Vamos tirar ele do plástico aqui agora. Vamos remover ele aqui. Como eu falei para vocês, gente, esse smartphone aqui foi o clênio lá do canal K-Tec, que me cedeu, me emprestou para gravar o vídeo para vocês. Mas, cara, o aparelho é grande, hein? Ele tem uma telona assim, esticadona, parece muito com o OnePlus 7T Pro, 7 Pro, que ele é mais compridão. E ele tem essa tela com essa borda aqui infinita, muito parecida também com o Huawei Mate 30 Pro, que é o meu aparelho de uso hoje. E vamos ver aqui essa traseira, galera. Olha que coisa linda. Eles chamam isso aqui de azul, mas não tem nada de azul. Não sei o que é um branco, perolado, olha o reflexo que dá isso, cara. Isso aqui realmente é um espelho aqui. Olhando para ele, é um espelho. É um espelho. E ele tem aqui uma película já aplicada aqui na traseira. Vocês podem ver aqui ao redor das câmeras, né? Ele tem, aqui embaixo também vocês conseguem ver, ele já vem com uma película aplicada. Aqui ele tem somente a logo da Nex, né? Que é uma marca registrada da Vivo. Aqui 5G. E aqui a gente vê uma circunferência com 3 câmeras, galera. E aqui embaixo o flash também dual-tone. Essas 3 câmeras aqui. Sensor principal de 64 megapixels com abertura f1.8. Segunda câmera de 13 megapixels com abertura f2.5, que é para fazer as fotos macro. E a terceira câmera também de 13 megapixels com abertura f2.2, que faz as fotos no formato ultra-wide, tá, gente? Aqui na frontal ele tem uma câmera pop-up. A gente já vai ligar aqui o aparelho. Uma outra curiosidade também. Ele tem esse botãozinho aqui do lado do microfone, redutor de ruídos. Esse botão aqui é um botão power, que serve para você ligar o aparelho. Vocês vão ver aqui que ele vai acender a tela, tá vendo? E ele serve também para você desligar a tela, enfim. Quando estiver utilizando o smartphone, você clica aqui e desliga a tela. Mas também ele tem nessa lateral aqui, vocês vão conseguir ver bem, ele tem por baixo da carcaça, tá, gente? Você consegue sentir quando você pressiona, ele dá um cliquezinho aqui, tá? Aqui é o botão power e aqui o botão de volume mais e volume menos. Eles ficam por baixo, você não consegue ver. Mas com a tela ligada aqui, a gente vai conseguir ter uma noção melhor. E como eu falei para vocês aqui, é uma tela super AMOLED, uma tela linda. Ele já está todo configurado aqui, eu vou desbloquear ele para vocês poderem ver. Aqui, ó, impressão de digital, direto, rápido, Snapdragon 855 Plus, Adreno 640. Isso aqui é um monstro, tá, gente? É um smartphone realmente lindo. Essa tela dele é uma tela espetacular, cara. Olha esse efeito que dá da tela cascata, né? O waterfall, olha isso. Tá vendo? Ela parece, né, uma tela aqui infinita. Isso é muito show, cara, é muito bonito. Ele tem aqui em cima um speakerzinho para chamadas. Aqui embaixo ele não tem nada, além de uma bordazinha fina. Ele já tem uma película também pré-aplicada aqui na frontal. Aqui embaixo a gente tem a entrada para os dois nano SIM cards, tá? Ele não tem expansão de memória. Microfone, entrada para carregamento e transferência de dados, USB tipo C. E a saída de alto-falante. Ele não tem som estéreo, tá, gente? Só aqui embaixo. Aqui em cima somente para chamadas. Essa lateral aqui nada, lisa. E aqui em cima só esse botãozinho, que é o botãozinho Power. Também para você ligar e desligar a tela. Microfone redutor de ruídos. Aqui a câmera pop-up, que além da câmera principal de 16 megapixels, ele tem um flash também frontal. E a entrada P2 para fone de ouvido. Top isso, hein, gente? E nessa outra lateral, como eu já mostrei para vocês, aqui vocês estão vendo? Ele tem um por baixo aqui, né, o botãozinho Power. E logo acima é o volume mais, você não consegue ver também. E abaixo aqui o volume menos. Vamos lá abrir aqui o smartphone. Como eu já mostrei para vocês, o desbloqueio por digital. Vocês estão vendo aqui que na lateral da tela tem tipo uma marquinha aqui, um desenho. Isso aqui é indicando onde fica o botão Power, tá? E aqui em cima, vocês vão ver aí também, ele tem um símbolozinho do mais. E aqui um símbolo do menos, logo embaixo, tá? Então aqui, você pressionando, tá vendo? Volume mais. E aqui volume menos, tá? E tanto esse botão aqui, quanto esse daqui, servem para você acender e desligar a tela. O desbloqueio facial dele é um pouco diferente, tá, gente? Ele tem o desbloqueio de digital, mas quando a gente abre aqui, vocês já podem ver que está tudo configurado. Português, de Portugal, mas é tranquilaço de você poder utilizar isso. Vou mostrar para vocês aqui a informação que ele passa quanto ao desbloqueio facial. Ele não tem o desbloqueio facial direto aqui, tá? É só quando você tenta desbloquear com a sua senha ou com a sua digital e ele falha. Aí ele já abre a câmera pop-up e já desbloqueia com o desbloqueio facial. Mas olha aqui o guia dele, olha. O seu telefone pode ser desbloqueado por pessoas ou objetos parecidos consigo, ou seja, com você. O reconhecimento facial é menos seguro do que uma impressão digital, um padrão, um PIN ou uma palavra passe, ok? Em zonas com iluminação fraca, forte ou de fundo, a taxa de sucesso de reconhecimento facial será reduzida. Ou seja, não é um reconhecimento facial seguro, ok? Ele deixa isso claro aqui. Então, o mais seguro para você utilizar no smartphone é o desbloqueio por digital ou então através de um padrão ou uma senha numérica ou enfim, um PIN para você configurar, tá certo? Essa tela aqui tem um tamanho de 6.89 polegadas. Cara, é uma tela linda mesmo. Aqui quando a gente puxa de cima para baixo, ele só tem as notificações. Ele não tem aquele menu de configurações e atalhos aqui que a gente vê normalmente no Android, né? Essa ROM que ele utiliza é uma ROM própria aqui da Vivo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá vendo? Aqui é uma ROM da Funtouch OS, que é exclusiva da Vivo. Então, ela é um pouco personalizada, tá? Mas aqui é bem tranquilo de você utilizar também. Ele está rodando no Android 9. Vocês já podem ver que o tema escuro também já está ativo para ele. Ele tem uma bateria monstruosa também de 4.500 mAh. Para um top de linha que eu acho que faltou também nele, deveria ter, né? E não tem uma certificação, nem IP67, nem IP68, nada disso. O brilho de tela dele, a gente, eu vou mostrar para vocês aqui. Ecrã e luminosidade. Aqui o brilho de tela a gente pode botar no automático, ok? Ou regular ele manualmente aqui. Como eu disse para vocês, aqui não vai ter essa opção para você poder regular puxando de cima para baixo, tá? Então, eu vou colocar aqui um brilho bem forte para a gente poder, enquanto estiver gravando aqui. Olha só essa tela, cara. Olha o brilho disso. Porra, a tela está um show realmente, cara. Realmente. Ele, além de não ter a certificação, como eu falei para vocês, ele não tem também nenhuma saída aqui infravermelho, né? Ele não tem conexão infravermelho, tá? Então, são detalhes que faltaram por ele ser um top de linha, na minha opinião aqui. Mas o aparelho, cara, é lindo. É um espetáculo. Olha isso, cara. Como eu falei, é um espelho. Olha lá. Olhando aqui para o espelho. Isso aqui dá até para você tirar uma foto, né? Como se fosse uma selfie. Se olhando aqui na traseira do aparelho, com a câmera traseira, né? Você liga ela ali e posiciona. De boa. Vai tirar uma selfie com a traseira. Show de bola. Show de bola. O aparelho é lindo, cara. Muito show. Vamos colocar aqui a case nele, para a gente ver como é que fica. É uma case emborrachada, mas é um material diferente, tá, gente? E fica bonita, tá? Muito estilosa, cara. Muito estilosa. Um acabamento perfeito. E aqui a gente tem também toda a tela aqui com acesso também de boa. Aqui os botões, power, volume mais e menos também, tranquilo. Aqui a instalação da Play Store não vem pré-instalado. A gente faz isso tranquilamente aqui pela loja de aplicativos da Vivo. É de boa para você fazer. Então, já tem os serviços todos Google instalados. Play Store, já tem o Antutu com teste já realizado. Google Chrome, YouTube, a gente já vai testar aqui. Gmail, teclado, contatos, está tudo já aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Antutu para ver o resultado dele? Vocês vão ficar surpresos. Olha isso. 504 mil pontos. Eu acho que é o smartphone que teve maior pontuação já apresentada aqui no canal. Apresentei aqui o Black Shark 2 Pro, que teve uma pontuação de 600 e tantos mil. Mas era uma fase de transição do aplicativo do Antutu e que não estava realmente aferindo muito bem, tá? Mas, enfim, é um dos top mundo aqui. Uma pontuação dessa não tem como não ser. Vai rodar tudo o que você quiser e que você imaginar sem problema nenhum aqui no seu smartphone. Vamos testar aqui o som dele agora? Vamos abrir aqui e vamos ver. Vamos virar a tela. Aqui, como eu falei para vocês, ó. Ó. Volume, está vendo? Tela toda, gente. Tela toda. Imagina você jogando com um smartphone desse. O som, como eu falei, não é estéreo. É um pecado desse smartphone também. O som só sai embaixo, tá, gente? Mas imagina uma tela dessa com você jogando, cara. Olha que espetáculo. Uma qualidade de som muito boa, tá? Mas faltou realmente ser estéreo. Ele tem uma ocupação de tela de 99,6%. É quase 100%, é quase 100% de ocupação. Top, 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 top. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Eu vou mostrar para vocês agora o lance do desbloqueio facial, tá? O smartphone está aqui. A digital que eu tenho configurada é só do polegar, ok? Bem rápido também, não tem como não ser. Muito rápido. Mas vamos tentar aqui, ó. O desbloqueio por outra digital que não está cadastrada, tá? Aí ele abre sim, tá vendo? Aí ele levanta, depois de três ou quatro tentativas, vou fazer de novo aqui. Ele levanta a câmera pop-up para fazer o desbloqueio facial, ok? Então, como eu disse também, não é uma forma muito segura para você utilizar. Deve desbloquear com o teu irmão ou com uma foto ou alguma coisa do tipo. Não é a mais indicada pelo fabricante, tá? O mais seguro realmente é a digital ou o padrão de PIN e senha, enfim, que você cadastrar. Vamos aqui abrir as câmeras agora. Vamos lá. Limpe a lente. Vamos ver aqui o que ele quer dizer com isso. que se a lente estiver suja, irá afetar a fotografia final. Ótimo, ok. Sabemos disso. E temos a minha gata aqui que está participando do unboxing. Branquinha. Branquinha. Ô, Branquinha. Olha, papai, aqui, amor. Vamos tirar uma foto? Olha aqui, amor. Papai. Branquinha. Vamos tirar uma foto, amor? Isso. E ele já reconhece aqui que é um gato. Inteligência artificial, tá? Aqui vamos tirar o modo retrato. Aqui ele reconhece a minha mesa como uma praia. Porra, quem dera que fosse uma praia aqui. Modo grande angular, ok. A gente clicando aqui. Desfoco, ok. Super macro também. Vou fazer um teste pra vocês de cada opção dessas aqui, tá? Modo retrato, modo noturno. Vídeo também, galera. É muito importante isso. Ele tem uma qualidade de vídeo aqui. Tamanho máximo aqui. Resolução máxima, né? A 4K, 60 FPS, ok? Vamos ver aqui também marca d'água. Marca d'água do modelo. Da hora, não precisa não. E aqui quando a gente clica, ele vira pra câmera frontal, tá? Vamos ver aqui em mais. Ele tem outras opções aqui pra você ativar a câmera de 64 megapixels. Lembrando que ele não vai ter zoom quando você ativar 64 megapixels. Tá vendo? Não é possível ampliar nesse modo. Então vamos fechar ele aqui. Vamos ver aqui as outras opções. Modo panorâmica, tá? Uma foto live, que é aquela foto meio que com movimento. É um videozinho curto. Câmera lenta, timelapse pra você acelerar. O modo pro. Aqui selfie com AR, com inteligência artificial. Vídeo divertido, vídeo animado. E reconhecedor de imagens. É tipo aquela lente com inteligência artificial do Google, né? Que ele tem um próprio, tá? Pra reconhecer o objeto. Aqui quando eu ativei a câmera frontal, estão vendo que ele tem, além da câmera, como eu falei pra vocês, de 16 megapixels, ele tem um flash do lado ali. E em cima tem um speaker, cara. Eu não sei. Ah, isso aqui na verdade é o speaker pra chamadas, tá gente? Gente, lógico, eu expliquei pra chamadas. Quando a câmera tá recolhida, ele solta o som e sai por aqui, né? O som dele sai pela câmera e passa por aqui, por esses buraquinhos. Entendi agora. Entenderam o que eu expliquei aí? Ficou bem claro pra vocês? Mas é bem isso mesmo. O alto-falante de chamadas dele é na câmera, tá? Vamos fazer alguns testes aqui e eu já volto. Bom, galera, vamos lá então ver as fotos que eu realizei aqui, tá vendo? Logo que eu abri a câmera que eu tirei. Cara, olha a qualidade dessa foto. Meu irmão, olha isso. Olha isso. Cara, olha isso, olha isso. Que qualidade, cara. Que perfeição de imagem, olha. Olha a riqueza de detalhes, cara. Olha o focinho da gata. Olha isso, o narizinho da gata. Cara, que show, que show. Aqui com a câmera frontal, câmera selfie, também uma riqueza de detalhes muito grande, tá? Uma foto excelente também. E aqui com fundo desfocado. Aqui eu percebi o seguinte, gente. Ele não mudou muita coisa no fundo desfocado, não. É porque ele não tem duas câmeras frontais, né? Aqui na edição, quando a gente vai editar foto, a gente tem a opção aqui de desfocagem. Aí aqui você pode aumentar ou diminuir. E pode ampliar e reduzir também a quantidade, né? A margem, na verdade, que você vai querer desfocar da foto. Então eu vou botar no mínimo aqui, tá? Pra desfocar todo o fundo. Ficar só a minha cara ali, tá vendo? Eu não gostei tanto do resultado, não, tá, gente? Do fundo desfocado, realmente, não achei legal, não. Mas ele não tem essa opção na câmera frontal também, né? Feito por aplicativo, tá? Aqui mais uma foto que eu fiz. Aqui mais uma também da gata. E aqui agora a nossa tradicional foto ali do exterior com a câmera principal. Resolução de 1x, ok? O zoom de 1x aplicado. Sem zoom nenhum, na verdade, né? Aqui a gente tem com a grande angular 0.6x. É uma excelente foto também, com uma abertura muito grande, tá? Uma abertura muito ampla. Aqui a marca d'água também. Aqui com o zoom ótico máximo de 2x que ele tem, ok? Zoom máximo de 2x. Zoom ótico máximo de 2x. Aqui com o zoom de 10 e aqui com o zoom de 20, ok? Vamos lá. Aqui o zoom máximo de 20x. Perde um pouco a qualidade da imagem, mas é uma excelente foto também. E aqui um videozinho que eu fiz curto pra vocês filmando a 4K. Aqui temos a câmera filmando a 4K, 60fps. A estabilização de imagem pra mim parece perfeita aqui. Vamos ver o foco, ó. Foco extremamente rápido, tá, gente? Puts, muito rápido. Muito rápido. E aqui, ó. Olha a estabilização da imagem, ó. Tem que falar pra cá. Vou chamar no zoom aqui, vamos ver. Zoom máximo de... 10. Segurando na mão, tá, gente? Zoom máximo de 10. É uma qualidade muito boa também. A 4K. Tá chovendo, você tá vendo? Tem a chuva batendo aí. Mas eu gostei bastante dessa câmera, cara. Não tem como não ser monstruosa, né? Muito top. Muito. O smartphone tá um show mesmo, cara. Essa daqui é a foto no formato aí super macro. Essa foto que eu tirei é dessa caixinha aqui, ó. Do Huawei Free Buds 3. Que é um video, inclusive, que eu vou soltar em breve pra vocês aí. Fonezinho caro. Top. Mas será que vale isso tudo? Já dei um spoiler pra vocês aí. Então aqui, ó. Câmera com formato super macro. Olha a riqueza de detalhes da foto. Galera, surreal. Surreal. Muito top. Muito top. O smartphone, como eu acabei de falar, tá um espetáculo. Como eu falei pra vocês também, tranquilo pra você utilizar aqui nas definições, nas configurações. Tudo em português de Portugal. De boa aqui. A gata hoje tá que tá. Querendo louca pra participar do unboxing. Você já apareceu no unboxing, amor? Não precisa ficar aqui com o papai. Você já apareceu, amor. Tá doido pra aparecer hoje. E como eu falei pra vocês também, todos os serviços Google já instalados, beleza? Galera, foi isso. O smartphone tá lindo, lindo, lindo. Um show, cara. Muito bonito o smartphone. Essa tela tá um espetáculo à parte, cara. Uma tela waterfall, sem bordas, sem notes, sem nada. Uma tela linda, cara. Linda. Lembrando, caso você queira comprar o seu, o link vai tá aqui na descrição do vídeo. Aqui também, galera. De novo pra vocês. O efeito da tela waterfall. Deixa eu botar aqui, fazer uma pra vocês agora aqui. Isso não tava no script, não, hein? Olha aqui, ó. Mate 30 Pro. Deixa eu botar os dois lados a lado aqui. Como eu falei, ele é maior, tá? Ele é maior. Ele tem uma tela mais esticada, né? Do que o Mate 30 Pro. O Mate 30 Pro tem esse note aqui grande. Mas, cá entre nós, o efeito waterfall do Mate 30 Pro é mais top. Ele tem uma... A tela cai mais pro lado do que a do Vivo, né? Então, assim, eu achei top, cara. O Vivo, mas em termos de tela, ainda vou ficar com a do Mate aqui. A galera vai me xingar aí. Mas, eu achei mais bonito. Até a pegada é melhor. É um aparelho que tem também 4.500 de bateria. Assim como o Vivo Nex. E ele não é tão pesado. O Vivo Nex, ele é mais pesado. Ele é mais grandalhão e mais pesado, tá? Eu não sei como é que é a autonomia de bateria dele. Mas, esse aqui tá dando um show em termos de autonomia. Tá durando muito essa bateria aqui. Mas, beleza. Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Já, como eu disse no início também, deixe aquele like no vídeo. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Me siga nas redes sociais todas. Instagram, Facebook. Tô sempre colocando muita novidade lá pra vocês. Twitter também, beleza? Tamo junto, galera. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. E dormem com essa daí. Um abraço, galera. Valeu.